Mano, não podia ter upado Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje eu tô aqui no Aurera Global Eu falei pra vocês que ia trazer um vídeo de alguns servidores aleatórios Que eu disse que ia entrar nos servidores e dar uma conferida Pra ter um conteúdo a mais assim no canal, né? Tudo que... Já que o canal envolve tibia Então bora entrar em todo tipo de tibia E galera, você procurando no WhatServeList, por exemplo Você vai encontrar a dica errada Então bora começar com esse daqui que é um servidor muito famoso Tá online há 7 anos, tá galera? Esse servidor aqui tem bastante player online Tipo muito mesmo, ó 1655 players online Fora do comum, né? Pra quem a gente tá acostumado em NTO Mas vamos embora galera, vamos ver aqui Cara, eu não sou player de tibia Então não vão rir aí da minha gameplay Porque, cara, sério Eu não sei nada de tibia Então vocês vão ver um cara aqui totalmente leigo e noob Eu sei como é que funciona aqui o jogo Obviamente, eu sei jogar mais do que uma pessoa Que nunca jogou tibia na vida Eu sei como é que funciona Mas, cara, entender do tibia em si Nem adianta Mas bora sim, bora Já... Já você já começa aqui O jogo diz pra você Se você quiser ver os poderes do seu personagem Digite Spells Para saber as magias disponíveis para seu personagem Use o comando Spells Sua conta não tem chave de recuperação Tá bom Depois eu gero a conta, gente Tá bom Será que tem que ter o ponto? Não tô entendendo, cara Diz que tem que digitar Spells pra... Enfim, cara, vamos embora Vamos falar com Sip Friend Ahn... Tá Deixa pra lá, né Realmente, galera Isso daqui é 100% novo pra mim, né Tipo, tibia em si, global Eu já fiz alguns vídeos aqui do tibia global Mas foi só, tipo... Eu não lembro se foi Como é que foi Como tá o tibia global em 2020 Esse tipo de vídeo assim Mas não que eu tinha jogado Em outros outros anos, tá ligado? Eu lembro que eu entrei no tibia global A primeira vez Eu nem tinha jogado o DBO O DBO foi meu primeiro tibia realmente Que eu soube como jogar, né Que a galera me ensinou Que meu amigo me ensinou, né Mano, vai ficar aparecendo isso aqui Só um minuto, galera Vou gerar essa... Pronto, galera O jogo tem um método de segurança Muito bom, né Que, tipo assim, fica dizendo Vai gerar... Olha a infeliz Eu já... Eu já... Eu já gerei essa porcaria, mano Ah... Agora eu acho que vai Só precisava relogar, né A recuperação de estamina é mais rápida Enquanto em zona de proteção Treinamento online Blá, 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 blá Beleza Pegar uns food, né Que eu sei que é importante aqui Matar uns quays Mano, eu sou muito noob, sério Tipo, não... Não vão grear da minha cara aí Porque eu quero ver Ter realmente primeiras impressões De cada servidor que eu entrar Esse aqui é um servidor Que, tipo... Eu sei que é um servidorzão sério, né Como ele está online há sete anos Vou até abrir o help aqui Tem um... No site, galera É muito bem organizado Além da segurança Que vocês viram aí Que fica aparecendo o tempo todo Pra gente gerar a recovery key, né Já pra não ser roubado e tal Dentro do jogo A gente sabe que tem muita gente Mal intencionada O jogo tem uma wiki No site, tá Eu vou deixar Passando o site aí na tela Pra vocês verem rapidão Pra vocês verem como é que está o site Como é bem customizado Como é muito bom Pra quem não sabe de nada Como eu É porque eu só entrei na doideira Aqui mesmo E quis vir Andando Pra ver como é que é o servidor Já que eu tenho uma basezinha De como que joga Então não tenho problema nenhum Em... Entrar no game E sair explorando Eu mesmo, né Se eu não soubesse Literalmente nada de Tibia Aí não fazia muito sentido, não Mas como eu já tenho uma basezinha De... De jogar, pelo menos Eu vou explorar aqui Vou ver como é que consigo fazer as coisas Obviamente no começo Deve ter algum... Algum tutorial Dizendo pra você Fazer algo específico Porque eu tô... Tô indo aqui aleatoriamente, né Basicamente isso que eu tô fazendo Mas sabe a galera que tá começando agora? É Igual a eu, sem vocação Ó Vamos lá Vamos subir aqui Aqui deve ter uns ratos Eita, mano Eu lembro Na época que eu joguei Tibia Eu vim exatamente pra esse local aqui Eu não sei se aqui é Rookguard, cara Sério Eu sou tão noob em Tibia Que eu não lembro nem quais são O nome das cidades Eu sei que tem Thais Tem Rookguard E eu só sei essas mesmo Não sei outras não E eu só sei essas Porque eu vi no vídeo de Nalu Vi no vídeo de Cateroide Porque a única referência Que eu tenho é do Cateroide E do Nalu Que eu assisto o canal dos caras Tem anos Inclusive são bem inspiradores Aqui os caras conversam Oi Tuto Onde posso vender Grouch Cape Os principais NPCs Comecem antes de ter os panéis Ao lado do Templo de Thais Aqui é Thais No caso É a cidade que a gente começa E tem Gloom Os vende em Oramundi Mano, eu tô pegando tudo Eu não sei se tem sistema de autolute Aqui ou daqui a pouco eu olho Vamos lá Beleza Os caras Que bug querido De quanto em quanto tempo Tem Raid nos Goblins Vamos lá Vamos ver se tem sistema de autolute Aqui galera Eu creio que não Esse lance de autolute É mais de Ah mano Tem sim Ixi Ixi Velho Autolute aqui é interessantíssimo Você clica Ah, eu falei besteira Falei Autolute é só lance de NTO e DBO Não senhor Autolute é lance de Tibia também Cara Que interessante Vamos lá Eu queria pelo menos pegar a vocação Porque a gente começa sem vocação E depois é que Depois é que você vai desenrolando Mais coisas do jogo Se você quer ser K-Knight Se você quer ser Druid Mano Mano Eu devia fazer perguntas Bem noobzona No help Só pra ver se a galera É tóxica né mano Que jogar como um cara Que nunca jogou Tibia mesmo Cara Eu vou dar um explorado aqui Vou dar um rolezão E logo em seguida Eu volto Eu não vou fazer nada No game aqui Sem mostrar Até porque eu não sei fazer Eu tô aprendendo agora Então eu vou dar um rolê E quando eu fizer mais alguma coisa interessante aqui Pra mostrar pra vocês Eu retorno Fechou Vamos lá Bom galera O jogo Quando você tá upando Ele meio que diz pra você Quando você chega no level 8 Ele dá parabéns Você pode falar com o oráculo Pra poder escolher sua vocação Eu acho que aparece aqui Aqui ó Eu sei já que realmente é rookgaard galera Tava tão óbvio né E eu Nossa mano Você Quando é noob de Tibia É pra se lascar viu Eu não posso deixar Eu não posso deixar você viver Eu sou muito forte Você só pode fazer Mano Não podia ter upado Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Não pode passar do level 9 Bicho Eu não tô crendo nisso não Eu vou fazer outro boneco E eu vou upar Level 9 Ou level 8 E vou vir aqui Aí quer dizer Que isso aqui fosse no global Eu ia me lascar né Porque eu ia ter upado até agora É Bicho Eu não acredito nisso não Eu vou criar outro boneco Eu vou criar Pronto Outro boneco criado aqui ó No traje Só não deu pra fazer a carequinha né Mas aí ó O Nick A volta do Jailson Quem pegou Pegou Só faltou ter uma calvície No boneco né Mas Felizmente aí O jogo não proporciona calvície pra nós Mas bora lá né Agora Eu espero que o oráculo Me Are you Prepare to face your destiny Aham Vamos pra Tais Então Você vai escolher qual profissão King Knight Paladino Só seria o druid Essa aqui é a maior escolha da vida De um ser humano Eu vou escolher galera Eu sei que quem é noob Escolhe King Knight né Então bora escolher King Knight É isso mesmo brother Sua decisão não tem volta O cara falou pra mim Tá bom Onde fazer o que né Tem uns itens jogados O noob já vai fazendo o que Já vai pegando né Eu sei que é tudo inútil aqui né Porque ninguém joga Olha aí os skins dos malucos Bicho Os caras tão pecados Dizendo ali Ou o que que é isso Bom galera Aí ó o tibazão Que a gente não está Acostumado aqui no canal né Como sabemos Nosso canal só Tem tibia customizado Vai bora sim bora Vamos ver o que dá pra fazer Ainda aqui O vídeo já deve estar Enorme né Grande pra caramba E quando o cara é noob Vai ficando mais Vai ficando maior ainda O mais maior Eu ia dizer Aí é complicado né Vai ficando maior ainda o vídeo né Agora aqui tem uns hot worms Pra gente matar Aqui ó Ah eu usei simplesmente Para voltar Eu sou péssimo no inglês cara Mas isso aqui eu acho que é Pra você voltar Pro início né Talvez se você não tiver PZ Ah mano Eu tava pegando aquela bagulha Ali no chão Sendo que o jogo Dá a você um setzinho inicial Menos noob do que você tava Então bora pegar né Bora botar Essa espada aqui Essa aqui eu já botei Aqui tem um pote Pote é o que? Infinita esse pote? Eu usei Só se for o infinito É porque eu acho que tipo Tem alguns baiak Que tem pote infinito Mas isso aqui não é um Não é um baiak né A gente tem que se lembrar disso Esse aqui é só um XPzinho Um pouquinho maior Do que o global Mas não é Nada infinito Não é pegada Que você vai pegar XP rapidão E pá Bom galera Tibia é aquela coisa né Você tem que Passar uma boa quantidade De tempo Pra poder você avançar no jogo Mas é isso aí ó Minha primeira impressão Primeira impressão péssima né Porque Fiz besteira no começo Ultrapassei o level Não faça isso Quem quiser entrar no jogo Vai estar na descrição Acho difícil vocês não conhecerem A Aurera Global Mas eu vou deixar mesmo assim Na descrição Porque eu sempre deixo né E é isso galera Eu não sei se eu vou continuar por aqui Eu acho que eu vou tentar aprender um pouquinho mais Sobre Tibia Porque da próxima vez O vídeo pode ficar mais Interessante né Talvez eu faça um hunt da hora Mas assim como eu falei Que eu fiz aquela série lá Do Do NTO Lost Que é The Lazy O Diário do Preguiçoso lá Eu peguei aquela dica No canal de um cara Que ele fazia Uma série no canal dele Chamada O Diário do Fear 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 Acho que era assim Alguma coisa Olha ganhei Ganhei dois Crystal Coins Por ter Pegado o level 20 Ai cara Eu achava massa As hunt que ele fazia Tá ligado No No NTO E no DBO Não é possível fazer aquele tipo de hunt Porque é uma pegada diferente né Véi Você tá jogando um jogo Que é Totalmente diferente Quer dizer Totalmente não né Que termina sendo Tibia do mesmo jeito Mas enfim galera Vou tentar fazer mais alguma coisinha Por aqui Vou ver Ver o que eu consigo aprender Eu lembro que tem uma Poder chamada Exura Eu não tenho Exura ainda Ou não tenho ainda Ou não tenho de jeito nenhum Eu não sei Não sei Depende da vocação Eu sei os poderes Mas é isso Vou ficando por aqui Não se esqueçam de avaliar Eu vou continuar fazendo Esse tipo de vídeo aqui Porque É um tipo de vídeo interessante né galera Eu entro nos servidores aleatórios Não fico só limitado A entrar em NTO, DBO E coisas relacionadas a anime E se vocês curtiram Deixem no comentário E deixem no like também Enfim Tamo junto Dois mil anos depois Dois mil anos depois E aí E aí Baby, but it's ending too soon Here, here, now, let's party together Let's live, like, tonight is forever Here, here, now, let's party together Let's live, like, tonight is forever Here, 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 here Tonight is forever Let's party together Let's party together